Sra. Presidente, Sr. Deputado Desmão Soares, Sr. Deputado, nas críticas que fez ao atual Governo e à atual maioria, podemos dizer que concordamos inteiramente com as críticas que fez. E, obviamente, que, quando dizemos nós, dizemos, aliás, a generalidade dos portugueses. Aliás, basta andarmos na rua, basta falarmos com as pessoas, para sentirmos, de facto, um ambiente de enorme contestação, de enorme descontentamento relativamente às medidas tomadas pelo Governo. Sr. Deputado, referiu-se ali a uma medida concreta que, de facto, tem um aspecto insólito na vida política, e eu diria, num regime democrático como o nosso, mas em qualquer parte do mundo, que é um Governo que aprova uma medida, que inscreve nas suas conclusões e que depois vem um responsável membro do Governo dizer não, tenham calma que isto não é para cumprir. Bom, a primeira questão que se tem que colocar é esta. Afinal, a medida está lá ou não está lá? Evidentemente, ela está lá. E se a está lá, é porque alguém a colocou e é porque há um Governo que a aprovou. Bom, mas depois há um membro do Governo, representando um dos partidos da maioria, que vem dizer, tenham calma, como se isto enganasse alguém. Ou seja, como se fosse possível vir acordar uma medida com a Troika e depois pescar o olho aos portugueses, fazendo conta que a Troika não vê, que a Troika não sabe, e dizer, bem, tenham calma que nós acordámos isto com eles, mas nós entendemos cá e não aplicamos isto. Bom, o que nos parece óbvio é que estamos perante uma encenação. Ou seja, há um partido da maioria, neste caso o CDS, que o que está a procurar fazer é abrir uma janela para fugir em caso de incêndio, porque está perfeitamente consciente do descalabro a que este Governo está a chegar e que este Governo, com o grau de descrédito que atingiu, é um Governo que seguramente não reúne condições para continuar a exercer funções e a grande maioria dos portugueses sabe isso e exige naturalmente a reeleição de eleições antecipadas. O povo português quer ter a palavra relativamente à política nacional e à solução governativa. Mas, Sr. Deputado, eu vou concluir colocando-lhe duas questões muito concretas. O Sr. Deputado não disse nada relativamente ao Morando da Troika. E essa é uma questão fundamental da vida política portuguesa. Como é que nos posicionamos relativamente a este Morando que tem trazido a desgraça que todos nós conhecemos à situação social dos portugueses e à situação económica do nosso país? Sobre o Sr. Deputado nada disse. O Sr. Deputado nada disse e a nossa posição é claríssima. Nós consideramos que é elementar, que é uma questão de, eu diria, de sobrevivência nacional romper com o Morando da Troika. E gostaria de saber muito claramente qual é a posição do Sr. Deputado, do Partido Socialista relativamente a essa questão. E concluindo uma outra questão. Os Srs. Deputados se referem com frequência que a solução para os problemas do nosso país têm que ser encontrados no quadro europeu, no quadro da União Europeia. E eu pergunto, Sr. Deputado, que quadro da União Europeia? É o quadro de uma moeda única construída... Uma moeda única construída à imagem e semelhança do Marco Almão. É uma União Europeia que é um diretório comandado pelas grandes potências e cada vez mais por uma única grande potência que é a Alemanha. É essa Europa, é no quadro dessa Europa que os Srs. têm ilusões de que os problemas nacionais possam ser resolvidos. Gostaria também de lhe ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente.